E é isso aí pessoal mais um vídeo aqui no canal Desta vez galera trazendo aqui pra vocês o GTA V na nova geração E bom, eu consegui um console de nova geração O Play 4, tô jogando aqui no Play 4 Como vocês podem perceber pelos botões ali embaixo no menu de start Uma das novidades dessa nova geração foi a Kambi Primeira Pessoa Que particularmente eu gostei muito de jogar Tá muito melhor pra você atirar com as armas E DJ também tá legal, mas eu sou muito noob de DJ Primeira Pessoa Nesse vídeo eu queria tratar de uma dica pra vocês Que também é outra novidade do jogo Que é uma arma nova Que é a Rail Gun Eu vou mostrar pra vocês como conseguir ela Como conseguir usar ela fora da Amunation Porque quando você vai na Amunation Você só pode usar ela no stand de tiros Não pode usar ela na rua Então eu já consegui ela com o Franken Então vocês tem que vir aqui numa Amunation Que tenha esse símbolo aqui Dessa mira em volta da arma Que é uma Amunation com stand de tiro Bom, nós vamos até lá Eu vou em Primeira Pessoa pra mostrar pra vocês também Aproveitar Eu espero trazer bastante vídeos Do GTA V Nova Geração A série do canal do GTA V vai continuar na Nova Geração Tá? Continuar na missão onde eu parei Eu ainda estou chegando até lá Eu vou criar mais saves Que aí eu fico de boa Porque eu não vou conseguir zerar só em vídeos Aí eu vou criar mais de um save Quando eu chegar na missão lá Do golpe de palato bem Pra continuar o jogo com maior qualidade pra vocês Eu sou muito noob, cara De primeira pessoa Vamos continuar assim mesmo Bom, chegando na Amunation A arma vai estar bloqueada Vou mostrar pra vocês Ela vai estar bloqueada pra comprar Até depois que vocês conseguirem ela Ela vai ficar bloqueada Pra vocês comprarem munição Vocês não vão conseguir comprar munição pra ela Mas vai dar pra usar ela Vocês vão ter 20 tiros com ela Então vai dar pra aproveitar bem Que ela é uma arma bônus do jogo E também ela é exclusiva pra você Que tá trazendo O seu personagem do GTA Online Para essa geração Para a nova geração Mas Dá pra usar ela no modo story No online não tentei Pegá-la Só vi ela no modo story mesmo Só Só pra conferir mesmo Aqui, ó Quando você vai tentar comprar ela Ela tá bloqueada Tá vendo? Aqui teve o machado Que tá Só pra nova geração também E aqui a Railgun E aqui Em português Cocainho elétrico Então eu vou mostrar pra vocês agora Como pegar ela Você tem que vir aqui Nesse stand de tiros, tá? Aqui atrás Aqui, ó Vocês venham bem aqui, ó Aperta pro lado direito Vai gastar 14 dólares Beleza Stand de tiro Vocês vão selecionar aqui O bônus Que é com a Railgun Tem que ser bem rápido agora, tá galera? Caiu elétrico Desafio 1 Escolhe desafio 1 Beleza E quando tiver na contagem Vocês mirem aqui E atirem Vocês vão morrer Aí quando a gente der respawn No hospital Vocês já vão ver Caso vocês não consigam Atirar ali na contagem Vocês podem fazer o desafio Aí quando forem pro desafio 2 Vocês podem Fazer a mesma coisa Que a ilha de boa Bom, a gente vai spawnar aqui E a arma vai estar aqui Logo perto aqui Onde fica o grenade launcher RPG também E aqui está o nosso canhão elétrico Dá pra gente aproveitar bem aí 19 tiros Então Vou até salvar rápido aqui Vou salvar aqui em cima desse aqui Beleza Que aí dessa forma Depois que eu quiser usar de novo É só carregar o save E fica tranquilo Porque Nós não temos ainda A arma Para disponível Para ocupar munição para ela Então vou Fazer uma azueira com ela aqui Essa arma é muito OP É a arma mais poderosa do jogo De longe Olha só O jogo ficou muito bom Na nova geração Está muito mais bonito Muito mais Os gráficos melhoraram muito Eu não achava Que ia ficar tão bom Mas só jogando Só jogando Para vocês perceberem A diferença Esse som que vocês estão ouvindo Da polícia Não vocês estão ouvindo Mas O som do rádio Da polícia Sai no controle Na nova geração Tem como vocês mudarem Isso Tem como vocês desligarem O som do controle Mas ele sai também Ele sai no controle Não só na TV Ele não sai na TV Ele sai só no controle Ele não sai na TV Na geração passada Ele saia na TV também Será que dá para derrubar o helicóptero? Caraca Dá sim Eu nunca tinha derrubado o helicóptero com ela Essa arma é muito da hora Mais um helicóptero? Não, não, não Isso, garoto Nossa, a explosão Está muito bonita Eita Bom, galera Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Eu pretendo trazer mais vídeos Do GTA V Da nova geração Para vocês Depois eu vou até conferir Lá na Munation Posso até ir lá agora Para olhar Se quando a munição acabar Como o caso aqui Só tem uma munição Deixa eu já voltar lá Para o vídeo ficar mais completo até Deixa eu só marcar aqui no mapa A Munation Está bem pertinho daqui Rapidinho Para ver se Eu fazendo de novo Aquele Aquele glitch lá De Você morrer e voltar Já com a arma Se ela volta com a munição completa Só para Vocês saberem E até eu saber também Que eu nunca fiz isso Então Vou partir para lá agora Seria bom pegar um carro Mas aí eu vi polícia E vai E vai atrasar um pouco mais o vídeo Ah, não Vou pegar um carro, vai Está pertinho Eu vou pegar um carro Olha essa iluminação, cara O mapa ainda é bem familiar Obviamente Eu já joguei muito jogo Então O mapa é muito familiar Para mim Mas está muito diferente Graficamente falando Os carros estão mais bonitos A iluminação está melhor Nossa, o jogo está lindo Vou entrar aqui novamente Na Munation Como vocês percebem Ali, deixa eu falar com o cara aqui A arma ainda vai estar bloqueada Olha só Cadê? 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 A arma ainda vai estar bloqueada Não dá para comprar munição para ela Então vamos aqui Novamente no stand de tiros Para dar uma olhada No que acontece Porque eu ainda não sei o que acontece Vamos ver o que acontece Você vai voltar com munição cheia ou não Novamente aqui no stand de tiros Bônus Desafio 1 Vamos lá Quase que não dá tempo Vamos ver se vai spawnar com munição completa Se for sim É só vocês ficarem fazendo isso E spawnando Para ir Pegarem sempre mais munição para ela Gastando apenas 14 dólares Do dinheiro de vocês Vamos ver aqui Ah, beleza A munição completa Então galera É só vocês Quando quiserem usar ela mais Voltar lá e fazer A mesma coisa Quando a munição dela acabar Beleza? Bom galera Então é isso Se você gostou Deixe seu like Se gostou muito Adicione seus favoritos Isso ajuda demais Na divulgação do vídeo E do canal, tá? Deixe a sua opinião Sobre o GTA 5 nova geração Eu Na minha opinião Ficou muito boa A remasterização do jogo Ficou muito bom mesmo, cara E também Avisou a primeira pessoa Eu curti muito, cara Eu não esperava que fosse ficar tão bom Avisou a primeira pessoa E eu curti demais, beleza? Então é isso galera Um abraço Até a próxima Valeu! Ficou muito boa Ficou muito boa O que é isso? Abertura